Amor sem limites. Gosto tanto da minha família. Família que me dá carinho e amor. Amor sem limites é tão intenso. Intenso como o azul do mar. Mar ora brando. Bravo ora brando. Brando e bravo como tu, pai. Pai amigo, generoso e compreensivo. Compreensivo também e tu, mãe. Mãe carinhosa, atenta e preocupada. Preocupada com a vida e com os teus filhos. Filhos que nasceram do teu ventre. Ventre que aquece a sua cria. Queria que nasça nua e indefesa. Indefesa para um mundo agitado e frio. Frio é o que eu não sinto. Quando estou junto de vós, apetece-me gritar bem alto. Amo-vos, pai e mãe, irmãos e avós.